Uma questão que a gente sempre vem falando é como que a gente ainda hoje mantém uma escola do século XXI no modelo de uma escola do século XIX. Então, hoje nós ainda temos um modelo e um padrão de escola onde o professor transmite o conhecimento e os alunos assimilam esse conhecimento.